Música Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, Fabia Dante mudando tudo Hoje eu estou no centro de João Pessoa, mais precisamente no parque Solunda e Lucena, mais conhecido como Lagoa E eu vou mostrar toda a decoração de Natal para vocês Mas já peço de antemão desculpas, porque meu celular é um Samsung, gente, um A71 e eu gravo tudo nele Eu fiz o melhor que eu pude para vocês com o que eu tinha, espero que vocês gostem E o vídeo está mais que especial, vem comigo! E esse parque aqui, o Parque Solunda e Lucena, ou mais conhecido como Parque da Lagoa É um dos cartões postais da Paraíba, gente É um parque centenário e é mais que um simples espaço público, tá? É um símbolo da história e da vida contemporânea em João Pessoa E para quem está querendo saber um pouco mais da cidade de João Pessoa, desse parque que é centenário Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, tá, gente? O vídeo especial dos 438 anos de João Pessoa que eu fiz nesse parque aqui durante o dia Não foi à noite, mesmo porque vocês estão vendo, né, que minha câmera não é profissional É um Samsung A71 A minha iluminação também não é das melhores, aliás, nem tem iluminação Mas eu faço tudo o que eu posso fazer para dar o melhor para vocês E me conta aqui nos comentários como é que está a decoração de Natal na cidade de vocês E aproveita e coloca de que cidade vocês estão assistindo Se é de João Pessoa mesmo, se é de outra cidade ou até de outro país, de outro estado Me conta aqui nos comentários e fala como é que está a decoração Se você já deu um rolê aí no centro da cidade de vocês O que é que vocês estão achando da decoração? Eu estou achando a de João Pessoa belíssima e acredito que em todas as cidades Deva estar também muito lindo, mesmo porque, né, ano que vem tem eleição Então, eles estão entregando o melhor que eles podem entregar E me conta aqui quais os brinquedos desses parquinhos que vocês gostavam mais de ir Era a barca? Era essa minhoquinha? Me conta aqui Eu confesso que eu mais grandinha, eu gostava mais desses brinquedos eletrizantes Na minha época não tinha muito, então o mais eletrizante era a roda gigante Era o Spanabrasa Me conta aqui se você é dessa época do Spanabrasa Se tinha esse brinquedo aí, se era esse nome que davam aí pra vocês também Bem, eu gostava desse tipo de brinquedo E vocês, me conta aqui nos comentários que eu quero saber E já saindo desse portal A gente dá de cara com essa árvore de Natal enorme Eu vou tentar mostrar em detalhes, tá, gente? Não sei se eu vou conseguir, né, por causa do celular, mas vou tentar Então essa é a outra parte aqui do portal Eu vim lá do outro lado, lá da frente Atravessei o portal e fiquei rouca Brincadeira, gente, tô rouca assim do nada Eu tô conversando, eu tô fazendo alguma coisa e do nada eu fico rouca Tenho que procurar um autorreno pra saber o que que tá acontecendo com a minha voz Mas vamos lá, vamos mostrar essa árvore de Natal aqui de pertinho Olha só em detalhes Estando aqui fazendo lanchinho com a minha mãe no Parque da Alagoa Eu tive a grata surpresa de conhecer essa jovem senhora muito simpática Que ela vai se apresentar agora pra vocês Eu me chamo Geraldina Sou natural de Patos Nasci em Patos Me criei em João Pessoa E eu amo João Pessoa João Pessoa é tudo de bom Já viajei muito Já conheci outras cidades Mas como João Pessoa não existe João Pessoa é uma cidade maravilhosa Pra se viver e se trabalhar Eu gostaria que em 2024 Os nossos políticos olhassem melhor pro João Pessoa Olhassem melhor pelos nossos idosos Porque a população tá ficando idosa E tem muito E eu acho que eles esquecem dos idosos Eu sou uma profissional Eu sou cuidadora de idosos Eu tive a minha mãe idosa Que tinha mal de Alzheimer E eu acho que eles precisam cuidar melhor dos nossos idosos E já já eu vou mostrar pra vocês O Papai Noel A casa do Papai Noel Vou mostrar também pra vocês Os presépios E tem muita coisa ainda legal Pra mostrar pra vocês ainda hoje Mas antes de mostrar Deixa teu joinha Deixa teu like Deixa teu gostei Que é tudo a mesma coisa E se você não é inscrito no canal Já se inscreve no canal Porque ajuda demais a coleguinha aqui Que tá rumo aos mil inscritos Estamos aí na beiradinha Se você se inscrever Com certeza a gente chega a esses mil inscritos Antes do final do ano E dito isso Simbora que tem muita coisa legal pra mostrar Vem comigo E me conta que também gente Vocês costumam decorar a casa de vocês Pra um Natal Me conta que tem árvore de Natal aí Aqui em casa não tem Na minha kitnetzinha Eu não coloco árvore de Natal Eu tenho três gatas Então eu já pensei Em imprimir uma árvore de Natal E colocar na parede Assim como se fosse um quadro Porque quem tem gato Sabe como é né gente Eles não sossegam Eles amam aquelas bolinhas Subir na árvore Então deixa quieto Pra eu não ter raiva Eu prefiro não ter Árvore de Natal Mas e vocês? Vocês tem árvore de Natal? Se vocês tem gato E tem árvore de Natal Me dá uma dica aí gente Eu acho melhor Fazer isso que eu falei É imprimir Como se fosse uma foto E colar na parede É o máximo que eu posso fazer Porque as minhas gatas São terríveis São três gatas Mas elas são bem assim Serelepes Essa rua aí Que tá vindo esses carros É a rua do Liceu Paraibano Ela foi toda iluminada também Assim como a avenida Epitácio Pessoa E toda a avenida Getúlio Vargas E uma curiosidade Essa árvore de Natal Ela tem quase 28 metros de altura Sim Ela tem 27,5 metros de altura E se você tá gostando desse vídeo Não esquece de compartilhar esse vídeo Com mais uma pessoa Que tem esse mesmo bom gosto que você Que gosta de conhecer lugares Pessoas e histórias interessantes Compartilha com essa pessoa também Música Oh, Christmas tree Oh, Christmas tree My leaves are so unchanging ε Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, the leaves are so unchanging. Not only green, but summer's here, but also when tis cold and drear. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, the leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, much pleasure thou canst give me. How often has the Christmas tree afforded me the greatest glee? Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, much pleasure thou canst give me. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy candles shine so brightly. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy candles shine so brightly. E eu vou deixar essa playlist aqui que tá passando pra vocês maratonarem. Tem muita história interessante, muitos lugares incríveis e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um abraço, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.